Entendeu? Quando você tá ali trabalhando num projeto e vendo que você tá conseguindo construir alguma coisa, você não tá lembrando de nada mais, né? Então isso é muito legal, né? Porque você se desliga mesmo. Você tá prestando atenção naquilo, você tá concentrada, então essa coisa de aumentar tua concentração é muito legal, né? O raciocínio, você tem que fazer contas, né? Você tem que fazer contas e é muito legal, é muito legal. E mexe mesmo, né? É uma arte que... Eu acho que toda arte, né? É. Que você faz. É que eu digo assim, tem algumas artes que você pode até fazer pensando em outras coisas. São um pouco mais mecânicas. Mais um patchwork que você corta errado. Fala aí. Corta errado quando você tá pensando em outra coisa e não se concentra. Você costura tanto. Não, não era isso. Se combina um bloco errado e o desenho não sai certo, não é? Tem que descosturar tudo aquilo. Não, a coisa melhor que tem é aquele descosturador, né, minha filha? Porque aquilo salva a gente, que é uma coisa... Porque quando você vê, você fala... Poxa, costurei desse lado e não era... E quando você não coloca frente com frente, o trabalho tá ótimo e a última volta já tá cerrado. Então, é porque a gente tá prestando atenção, né? Exatamente. Então, se você não tá concentrada... Meu, é... Não, aí que você... Mas tinha que ser agora. Tava tudo tudo certo. É. Porque você vê, já não tá mais. É, então eu acho que uma das coisas que me desconecta de problemas e de tudo mais é essa necessidade que o patchwork, ele exige que você preste atenção, né? Exatamente. De concentração. Que você mergulhe num mundo paralelo, né? De ferido. Mergulha e tem que mergulhar.